Visão tropa, hoje era o dia mais importante da minha carreira Eu finalmente vou jogar uma copa do mundo E pra minha surpresa como titular E um dia antes do jogo eu já tava sonhando E na final do mundial eu ia meter um golaço Mas aí eu acordei e fui direto pro estádio Era um jogão contra a Noruega E é a seleção que tem um dos melhores atacantes da atualidade Menor, os cara tem um Haaland no time Ah, e se o ataque dos cara tá bom O nosso também tá excelente Com Vini Jr, Gabriel Jesus e Cadu Trem E repara nesse bandeirão que os cara fez do Ronaldinho Gaúcho Muito bravo E aí a bola rola No primeiro lance eu já tento fazer uma jogada individual Dando esse lindo drible no marcador E já saindo de cara com o goleirão Só que eu acabo chutando fraquinho na mão dele Logo no lance seguinte a gente consegue surpreender Com essa bela troca de passes dentro da área E a bola chega pra Lucas Paquetá encher o pé E fazer um 1x0 pro Brasil E teve muita comemoração E pega, pega, vou te pegar aí parceiro, corre não Mas depois de toda essa brincadeira eu fiquei preocupado com a marcação E voltei pra tentar ajudar Só que o Eder Militão depois de tomar a bola Ele perde ela novamente perto da área E Haaland arma um chutaço E o nosso goleirão Ederson salvou o nosso gol Na verdade salvou o gol deles né Porque ia ser o gol deles Mas quando eu falo nosso gol Quero falar que é o gol que ele tá dentro Ah mano vocês entenderam Papo reto E como ele é meu de surpresa Eu ataco com esse chutaço no gol dos adversários Mas o goleiro deles espalma pra escanteio E o Lucas Paquetá antes de bater Dá uma olhadinha pra área E já me vê pedindo a bola Então ele cruza na minha direção Que deu uma bicicleta Mas vai por cima do gol E se você for ver mano A batida foi muito boa meu parceiro Só que eu exagerei na força E o técnico coroinha ficou boladinho Mas com Haaland de adversário A gente não pode vacilar de jeito nenhum Na segunda oportunidade Que o homem teve dentro da área Ele não desperdiçou Empatando a partida em 1x1 Só que nós somos a seleção brasileira E claro que nós não ia deixar o jogo terminar assim Então eu conduzo a bola e dou um passe pra trás E depois dessa bela troca de passes Paquetá me dá um passe de letra Dentro da área e eu não desperdiço E trazendo alegria pro nosso povo Comemora a nação Que o Brasil Que isso mané O bandeirinha marcou impedimento Ah tá até de marola meu mano Um gol lindo desse pai Não e o pior mano Se você olhar a imagem do VAR É só por um centímetro que ele tá na frente Não o nosso time tava com muito azar Olha esse vacilo que o nosso lateral deu Dando a chance da Noruega fazer um ataque Só que ele se recupera e chuta pra escanteio Só que esse escanteio que ele deu pros caras Saiu muito caro A Noruega bate escanteio curtinho E uma bola atravessada dentro da área O oportunista camisa 7 não perde Fazendo o gol da virada E se já não bastasse esse gol que nós tomamos Haaland acerta uma bomba de fora da área Um verdadeiro golaço meu parceiro E o mais surpreendente que ele bateu de direita Que nem a perna boa Imagina se é de canhotinha Tinha furado a rede Tá e graças a Deus o juiz terminou o primeiro tempo E eu já fui correndo pro vestiário Pra escutar o que o povo fechou e tinha a falar Pra tentar melhorar o nosso time Porque nós tava passando uma vergonha imensa Só que não adiantou de nada o técnico orientar nós Porque o Haaland fez um pivô lindo Dando o passe pra Odegaard Meteu um 4x1 na seleção brasileira Mano tudo bem que a Noruega tem o Haaland Tem o Odegaard que joga no Arsenal Mas a seleção brasileira tomar um 4x1 da Noruega É vergonhoso Em plena Copa do Mundo E mais vergonhoso ainda Foi esse gol que o cara perdeu Depois desse lindo passe que eu dei pra ele E no lance seguinte ainda bem que o Ederson salvou nós Pra situação não ficar mais feia ainda O treinador tenta mudar o time Pra ver se melhora alguma coisa E é nesse momento que eu chamo a responsabilidade Levanta a cabeça e olho pra dentro da área Dando lindo o passe Até que a bola chega em Vini Júnior E ele mete o gol Diminuindo o placar assim pra 4x2 E logo no lance seguinte eu domino a bola de costas E depois de uma girada eu saio correndo em direção ao gol Invado a área e chuto de pé direito Sem defesa pro goleiro E dando esperança que dava pra virar esse jogo Porque ainda tinha muito tempo e muita bola pra rolar Só que o perigo tá aí mano Haaland consegue pegar um contra-ataque Mas o nosso goleirão Ederson sai abafando Fazendo uma defesa salvadora E que deu oportunidade pra seleção fazer um contra-ataque E a bola chega pra mim e eu saio correndo Pela lateral do campo e dá um passe pra dentro da área E Lucas Paquetá o oportunista Faz mais um gol pra salvar a seleção E empatar a partida em 4x4 Um jogo que tava praticamente perdido E deixou o nosso treinador aliviado Mas calma que o jogo não terminou ainda Eu recebo a bola na entrada da área Conduz até mais perto do gol E dois se chutes Só que ele vai pra fora Ai Cali, quero o gol da vitória Mas aí o juizão termina o jogo Um 4x4 muito emocionante Na estreia da Copa do Mundo E eu vou falar pra vocês aí Esse empate foi como se fosse uma vitória Porque o jogo tava quase perdido Mas e aí, você tá gostando da série? Calma aí mano, só vou mostrar a classificação do nosso grupo Se você deixar o like no vídeo E seguir o meu perfil Já fez isso? Então pega a visão O líder do grupo é a Bélgica Com 3 pontos Segundo tá o Brasil Terceiro a Noruega E em quarto a Islândia É rapaziada, o grupo não tá difícil não Visão tropa Hoje é um dia importantíssimo aqui na Copa do Mundo Como vocês podem ver O Brasil tá em segundo na tabela E nós tem que ganhar essa partida Pra nós ainda ter chance de se classificar E como nós empatou com a seleção do Haaland A Noruega A gente tem que vencer a todo custo Senão vamos acabar sendo eliminados Na fase de grupos E o nosso treinador manteve o nosso ataque Com Vini Jr. na ponta esquerda Gabriel Jesus de centroavante Ica do trem de ponta direita Ah, e assim que começa a partida Eu tomo a iniciativa de sair correndo E de letra eu cruzo a bola pra área Mas o zagueirão bem posicionado corta a bola Mas calma, mas calma Olha essa jogada que o Gabriel Jesus toca pra Vini E ele me deixa na cara do gol Mas eu pego com a minha canhotinha e chuto pra fora Ah, moleque, minha esquerda é muito ruim Não, mas olha esse lance, mano Eu domino a bola na frente da área E tento procurar um espaço pra largar um chute Mas eu sou travado Duas vezes Só que dessa vez eu fiquei no chão com a mão no joelho Eu culpando todos Mas graças a Deus não foi nada E então eu me levantei Com a bola no meio de campo eu dou o passo pra Paquetá E deixa Gabriel Jesus na boa De frente com o goleirão E ele carrega a bola e enche o pé E chuta pra cima do gol Que isso, Gabriel Jesus Como tu perde uma chance dessa, meu parceiro E o pior, tropa Que ele pegou com o pé bom ainda, mano Que direito O nosso camisa 10 perde o gol E até o nosso treinador coroa Apareceu falando que chutava melhor que ele E eu vendo que tava complicadíssimo de sair um gol Eu tento arriscar de longe Mas o goleiro voa e espalma pra escanteira E, irmão, tava muito complicado de nós chegar perto da área Então eu arrisco de novo Mas a bola vai no travessão, meu parceiro E o pior, mano Que ela ia lá no ângulo dele, mano Ele até se esticou, mas não conseguiu achar nada E aos 44 do primeiro tempo Ainda não tinha saído gol pra nenhum lado Só bola na trave e defesa Até que o Ederson vai bater o tiro de meta E chuta a bola na minha direção Eu tento dominar, mas não consigo Mas pra nossa sorte a bola sobra com a seleção brasileira ainda E depois de uma troca de passes eu apareço correndo Pedindo a bola e driblando o zagueiro Chegando dentro da área e largando o chute Sem defesa e abrindo o placar em 1x0 Um gol importantíssimo O último lance do primeiro tempo E eu saio pra comemorar com a torcida É, trope, é nóis Tem que respeitar, meu parceiro É isso, coroa Esse gol foi pra tu, hein, meu faixa Valeu, Cadu Tamo junto Qual é, coroa? Só não levanta muita mão Porque senão Deus puxa E te leva Nada vi essa piada, Cadu Eu tenho só 112 anos Já, já, coroa Bora pro vertiário aí Que o Juizão já terminou o primeiro tempo Eu saio conversando com o Gabriel Jesus, né Pô, menor Que chute foi aquele? Papo reto, mano Tu não era ruim assim, não, mano O que aconteceu? Olha, mano Tipo assim, pô Te conheço há mó tempão, tá ligado? Calma aí, Cadu Cala a boca Eita E como? Assim que começa a segunda etapa Eu tento dar um cruzamento pra dentro da área Mas os caras tiram a bola E menor Eu tava querendo fazer um gol de longe, mano Eu não tava aceitando que o goleirão tava agarrando tudo Mas depois dessa defesa Eu me acalmei Carregando ela pra dentro da área E depois de driblar vários marcadores Agora sim, eu chute pro gol Fazendo 2x0 E deixando a nossa seleção cada vez mais próxima de se classificar Irmão, eu também tava próximo de fazer um hat-trick numa Copa do Mundo Só faltava mais um gol E então, o time adversário foi correr atrás do resultado Atacando a seleção brasileira Mas isso acabou deixando mó espação nas agadeiras E claro, né Que eu ia aproveitar muito esse espaço Pra armar vários contra-ataques Até que eu chego frente a frente com o goleiro e dou um chutaço Mas que chute horrível, mano Que isso? E o nosso treinador não tava nada feliz com o Gabriel Jesus Mandou ele meter o pé pro banco Porque mesmo ele sendo centroavante Não conseguiu fazer nenhum gol E a nossa zaga que recuperou essa bola no nosso campo defensivo Me deram o passe no meio de campo Onde eu puxo pra esquerda e saio correndo Mas repara no Vini Júnior Ao invés dele abrir na direita pra eu dar o passe Ele fica correndo na minha frente E eu acabo chutando pro gol E o goleiro faz uma bela defesa E eu vendo que o final do jogo já tava próximo Tento ficar segurando a bola ali pro tempo passar E fazer a última jogada E após esse belo drible eu passo Mas com um cansaço O lateral consegue malcançar então a bola Até que o Juizão olha pro relógio e termina o jogo Um 2x0 pra seleção brasileira 2 gols de cada 3 E vai ajudar muito pra gente se classificar pras oitavas da Copa do Mundo Só que é o seguinte troca A próxima partida é contra a Bélgica E vocês tão ligado que eles são uma seleção forte Eliminaram nossa seleção em 2018 Aí claro né Eu fui eleito o melhor jogador da partida E assim ficou a classificação Brasil em primeiro Bélgica em segundo Só que os dois estão empatados em pontos E esse próximo jogo vai decidir qual das duas passa pras oitavas Até porque a Noruega deve ganhar E se eles ganharem E o Brasil também A Bélgica está eliminada da Copa Mas e aí curte o vídeo pra dar aquela moral E segue meu perfil pra você acompanhar essa série Tamo junto Visão tropa Hoje eu tava animadão Porque vocês tão ligado que eu gosto muito de jogo decisivo Ainda mais esse que era contra a Bélgica E já até eliminou o Brasil de uma Copa Então a torcida dele estava muito animada Só que hoje era o dia da gente eliminar ele Ah e nosso treinador fez mudanças Casemiro agora é titular E no ataque continua Vini Júnior Tá do trem E agora Matheus Cunha tá no lugar de Gabriel Jesus Que não vinha fazendo uma boa Copa Já tinha sido 3 jogos E o nosso atacante não tinha feito nenhum gol E alguma coisa me dizia Que essa partida seria histórica E então o jogo já começa comigo Tentando dar um passe de efeito Mas o Bandeirinha marca o impedimento Por um centímetro Ah mano aí o passe foi lindo O moleque ia sair na cara do gol E a Bélgica também veio pro ataque Com De Bruyne Ele chuta mas Alice faz uma boa defesa Porque ele acabou espalmando pra escanteio E De Bruyne vai pra bola Mas o cruzamento é cortado pela nossa zaga E cai no meu pé pra eu fazer o que eu sei de melhor Que é armar contra ataque E sem pensar muito eu corro pro ataque com a bola Deixando todos os marcadores pra trás E arriscando um chutaço Que pro meu azar o goleirão tava bem posicionado e defende E no lance seguinte O nosso time pressiona a saída de bola deles Fazendo o adversário errar E o nosso time ter a chance de finalizar pro gol E Lucas Paquetá não desperdiça Fazendo 1x0 para a seleção brasileira em cima da Bélgica O seu terceiro gol em 3 jogos O menino tá voando Vambora moleque E o que mais me chamou a atenção nessa jogada Foi o bloqueio que o Eder Militão fez E jogando na frente da bola É isso que eu quero time Todo mundo jogando com vontade de vencer E eu abusadão que tentei dar um chapéu no cara da Bélgica Só que ele conseguiu tirar E logo depois eles veio pro ataque Só que Alisson novamente salvou E espalmou a bola pra escanteio E nesse escanteio cobrado pelos caras Nossa zaga corta e a bola cai comigo novamente E no lance de sorte no meio de campo A bola bate no cara e volta pra mim Me dando a possibilidade de correr o campo todinho Então eu pus pra direita tirando dois marcadores E largo um chutaço menor Aumentando a vantagem pra 2x0 Bora Brasil Caraca menor Ué mano sai de cima de mim Sai moleque sai Ué menor eu tava com tanta vontade de vencer Que eu fui com muita vontade de tentar tomar a bola E acabei tomando aquele amarelinho né Ué Lourinha não mostra esse bilhete único pra mim não Que mancada Foi sem querer pô Eu escorreguei o cara tava na frente E esperou o contato O contato veio E deu nisso aí ó Ai eu não falei que eu ia te pegar menor Ó lá fiz nada pô Ah do jogo Meu parceiro e novamente a nossa zaga teve que trabalhar Pega a visão como cai o Henrique e se atira na bola E corta um chute que era quase gol dos caras Meu Deus que orgulho da minha zaga Só que de tantos caras atacar nós A gente conseguiu cortar mano Eu sabia que uma hora ia acontecer o inevitável O gol da Bélgica O gol da Bélgica diminuiu no placar 2x1 para a seleção brasileira E o jogo ficou muito mais perigoso E eu sabia que nosso time tinha que fazer mais um gol Pra voltar a ter tranquilidade na partida E então eu mudo meu posicionamento E faço uma jogada individual Chegando perto da área eu dou um passe Pra dentro E Mateus Cunhas chega enchendo o pé Fazendo um golaço E em uma partida ele conseguiu fazer o que o Gabriel Jesus não tinha conseguido fazer em 3x1 Mas convenhamos né Que passe lindo meu parceiro Nem como ele perder Até que o Jusão termina o primeiro tempo E assim que tá os outros confrontos aqui da Copa Ai digo mais Se continuar assim nós vai eliminar a Bélgica E a Noruega vai passar pras oitavas Sabendo disso os caras vem pro ataque Desesperados pra tentar fazer gol Só que esse desespero não é nada bom pra eles Porque acabam deixando brechas na defesa E o nosso time muito bem qualificado Sabe aproveitar esses momentos E aproveitar muito bem por sinal hein Olha o passo que eu recebo dentro da área Vocês acham que eu vou perder? Jamais menor Eu sou decisivo E claro né Vou correndo ali pra bandeirinha Pra lançar aquela dancinha de cria menor Ui que isso Pagueta Só que irmão os caras não desistem nunca E lá vem eles de novo E dessa vez eles conseguem fazer o gol Pra diminuir o placar para 4x2 E ainda tinha tempo deles buscarem o empate Ou até a virada Mas é óbvio que vocês sabem que o cara do treino ia deixar né mano Porque o melhor ataque é a defesa Então conduz a bola no ataque Então um chute mas o goleiro novamente defende E espalmando pra escanteio Nesse escanteio nós bate curtinho E de fora da área eu arrisco outro chute E novamente ele defendeu Irmão se não fosse ele tava uns 8x0 pro Brasil Quer dizer 8x2 né Porque nós tem dois gols tomados Então não tinha como tirar os dois gols tomados Mas calma calma que nós tem mais chance Olha essa tabelada Mas o passe pra mim foi muito longo Então não daria pra eu chutar Mas eu consigo dar o passe pra trás pra Anthony Que acaba desperdiçando esse gol Meu Deus como que você perdeu dentro do gol Mano o que que foi isso? Ah qual é meu mano? E pra nossa sorte esse gol perdido Nem fez diferença Porque o juiz terminou a partida E a seleção brasileira vence a partida por 4x2 E consegue se classificar Para as oitavas de finais da Copa do Mundo E bora pra próxima partida Deixa o gostei e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Qual é a 4x4? A Copa do Mundo aqui no meu modo carreira Está ficando cada vez melhor E a nossa lenda cá do trem Até o momento é o artilheiro dessa Copa do Mundo E hoje vai ser um jogão pelas oitavas de finais E a nossa torcida lotou completamente o estádio Fez até um bandeirão Em homenagem ao Diogo Defante Ai eu tive uma surpresa Gabriel Jesus voltou a ser titular Bora ver se dessa vez ele faz um gol E assim que a bola rola A maior seleção do mundo toma iniciativa Pega a visão como nosso lateral carrega a bola E eu me movimento Dando opção pra ele me dar o passo Até que a bola chega em mim Eu carrego ela pra bem perto do gol E dou um passo pra dentro da área Só que vindo e chuta em cima do zagueiro E a bola vai pra longe do gol Menosada mas pega a visão desse lançamento Ela ia ser artindo o atacante dos caras Mas é dermilitão Se antecipa e recua pro goleiro Mano que lance lindo Menos aí os caras não paravam de atacar nós não Pega a visão nessa finalização O Sudo Mascão Sem nem falar o nome do clave Que passou pertinho da trave E claro né Ele lamentou muito Pois ele sabe que essa chance é rara de ter Ainda mais com a nossa zaga jogando muito E mano sinceramente Falar pra vocês que eu nem sei o que eu tentei fazer nessa jogada aqui Onde eu conduzi a bola E dei um passe pro meu pai É não tem ninguém Sabe o que isso quer dizer? Que eu não tenho um pai Só que no lance seguinte eu carrego a bola pela lateral Mas esse cara não saia de mim mano Pareceu uma pulga Então eu tive que usar toda minha malha molência Pra conseguir deixar ele pra trás E chegando dentro da área Eu levanto a cabeça e dou uma olhadinha E vejo o Lucas Paquetá livre E ele não desperdiça Fazendo 1x0 para a seleção brasileira É isso Papa Francisco Pode comemorar Meu parceiro e nesse lance aqui que eu tava cercado de marcadores E mesmo assim consegui deixar todos pra trás Correndo muito e entrando dentro da área E novamente adivinha Quem vai chegar pra chutar? Não meu pai não Lucas Paquetá faz mais um golaço O segundo gol dele na partida Como a segunda assistência de cada treino Ih rapaziada eu vou falar uma parada hein mano O Lucas Paquetá tá quase sendo o artilheiro da Copa do Mundo Claro né Junto comigo Ai nesse gol aí nós deu até que uma sorte E a bola passa no suvaco do goleiro e vai parar lá no fundo das redes Até que o Juzão apita e termina o primeiro tempo E vamos para os comerciais É vai ser rapidão Calma aí você ainda não é seguidor do Cadu Você tá perdendo tempo Clica agora em seguir Pra você acompanhar o modo carreira brabo Ai não esquece de dar o like no vídeo E na segunda etapa O Brasil já começa fazendo uma virada de jogo E Lodi domina a bola e toca pra mim E dentro da área eu parto pra cima do adversário Tentando driblar e abrir um espaço pra chutar pro gol Só que na hora do chute eu sou o travado Mas a bola só abre em Fabinho Que ele ajeita de cabeça E eu de primeira pego um chutaço mano Um verdadeiro golaço Repara que a bola vai no cantinho E bate na bochecha da rede Não tinha nem como defender meu parceiro E claro né Teve que ter a dancinha de criá E após esse 3x0 O técnico adversário decide mudar o time Pra ver se os caras reagiam Mas não adiantou de nada mano O carinha que tinha acabado de entrar Não conseguiu me pegar na corrida E acabou me dando espaço pra eu entrar dentro da área E tentar o chute Mas o goleiro defendeu E no lance seguinte Eu recebo a bola na entrada da área Dou uma girada e de direita eu chuto o gol E o goleiro espalma de novo E o nosso treinador Francisco Também resolve fazer uma mudança Tira paquetá pra ele dar uma descansada Porque também o cara não é de ferro Mas o adversário faz um gol E diminui o placar pra 3x1 E eu acho que nosso técnico pensou que o jogo já tava ganho Porque ele tirou até o Vini Júnior E o nosso time tava tomando sufoco E a Dermilitão é obrigado a jogar pra escanteio E como já era final do jogo Até o goleiro dos caras veio pra nossa área Só que Martinelli corta a bola E ela cai no meu pé E é nesse momento que eu tenho que tomar uma decisão Eu toca a bola Eu arrisco daqui Ou eu carrego e chuto um pouquinho mais da frente O que você faria? Eu fiz a terceira opção Larguei um chutaço de quase do meio de campo Pra encerrar de vez a partida e classificar a seleção brasileira Para as quartas de finais da Copa do Mundo E a emoção foi geral E teve um que não se emocionou nesse momento É goleirão Teve nem como né rapaz E se tu fosse o flash tu chegava no gol Ainda mais com um chute desse aí bem feito né mano Onde a bola quica na linha do gol E vai para os fundos da rede E eu tava felizão meu parceiro Porque eu tinha feito dois gols E dado duas assistências E novamente pela terceira vez consecutiva Eu fui eleito o melhor jogador da partida Ué irmão, nem lá no meu clube Eu sou eleito o melhor jogador toda a partida mano Eu tô jogando muito nessa Copa do Mundo Até eu tô impressionado E olha o resultado das outras partidas Os times que passaram pras quartas foi Nova Zelândia Argentina Espanha E Brasil E do outro lado Inglaterra, França, Alemanha E a surpresa ou a Itália E nosso próximo desafio é contra a Espanha Então espero você aqui Pra assistir esse próximo confronto Tamo junto, um abraço Visão tropa Hoje eu tô animadão Porque eu vou jogar as quartas de finais Da Copa do Mundo aqui no meu modo carreira E esse vai ser o jogo mais difícil de todos Vamos jogar contra a Espanha Mas aí a bola rola E nosso lateral consegue tomar a bola E logo em seguida já me deu o passe Pra eu poder sair em velocidade E então eu acelero minhas passadas em direção ao gol Invado a grande era e largo um chutaço mano Abrindo o placar em 1 a 0 Em 4 minutos de partida mano Deve ser o recorde Eu nunca tinha feito um gol tão rápido na minha carreira Ainda mais num jogo importantíssimo como esse Ai minha avó ainda Só que aquela frase né mano Tudo que vem fácil também vai fácil E do mesmo jeito foi com o Norma Fizemos o gol nos primeiros minutos E em 4 minutos depois a Espanha empatou a partida Meu Deus meus amigos Que jogo é esse que vocês tão vendo? E sem poucos minutos já saiu 2 gols Imagino o que vai acontecer no resto da partida Deixa eu ver Você tá imaginando outro gol da Espanha Mas não Novamente o Brasil retoma a bola no seu campo de defesa Eu recebo a bola e percebo dois marcadores me cercando Então eu tenho uma decisão de puxar quase pra linha Mais um pouquinho eu saio do campo Então eu corro Mas eu corro muito mesmo em direção ao gol Mas eu percebo que dentro da área tá cheio de espanhol Até que eu vejo o Lucas Paquetá dentro da área livre Eu dou o passe e ele não desperdiça Fazendo 2x1 Apenas 12 minutos de partida Comemora Paquetá que esse golaço é seu meu parceiro É né Também comemora Espanha Porque novamente os caras responderam em seguida Com esse golaço do camisa 9 E claro que nosso técnico tava achando um absurdo isso Nossa zaga até então era uma das melhores da competição Mas é claro né Temos que olhar também pro nosso adversário É a Espanha mano E o time dos caras tá muito bom Só que a nossa zaga é guerreira Ai na moral mano Pega a visão desse bloqueio Tacou o nariz na bola Que desgraça Misericórdia Só que essa narigada aí cedeu o escanteio pro time da Espanha E acontece uma das maiores falhas que eu já cometi na minha carreira Mas aí eles batem o escanteio curtinho E depois de uma troca de passes E de um bate e rebate A bola sobra no meu pé Onde eu acabo vacilando e perdendo ela E o jogador espanhol não desperdiçou E claro né No momento eu fiquei sem reação Sem saber o que fazer E até então eu tinha sido o jogador mais decisivo Marcando o gol e dando uma assistência Dessa vez eu falhei E acabei dando gol pro adversário Mas cara se vocês forem analisar a jogada Eu fiquei meio sem opção do que fazer É eu errei feio E pra tentar consertar a bobeira que eu tinha feito Eu comecei a tentar arriscar o chute Só que o goleirão dos caras tava aí inspirado nesse dia mano E avisando essas duas defesas que ele fez Dificultando nossa vida E nessa aí quase que a bola sobra pro militão mano Dentro do gol Só que pro nosso azar ele tava impedido Só que aí o primeiro tempo tava prestes a acabar E eu tenho a última chance nos meus pés Pra tentar empatar E ir pro vestiário muito mais tranquilo E eu acerto um chutaço menor Conseguindo assim empatar o jogo E consertar a besteira que eu tinha feito E aí o juizão apita e nós todos vamos pro vestiário E logo no começo da segunda etapa Eu já pego a bola e saio carregando Toco pra Vini Jr. Mas ele dá o passe errado E isso faz a Espanha ter um contra-ataque E menor o ataque deles é muito bom Dificilmente eles desperdiçam a chance que tem Ai dessa vez não foi diferente mano Novamente eles estavam à frente de nós no placar E logo no lance seguinte eu recebo um lançamento Carrega a bola e toco novamente pra dentro da área Só que o chute do Paquetá dessa vez vai na trave E o Vini até que tenta mas não consegue fazer no rebote Aí o treinador da Espanha começa a fazer modificações E isso me incomodou Porque mesmo o nosso time perdendo O nosso treinador não mudou ninguém Mas pega a visão nessa jogada mano A importância que teve do nosso lateral passar correndo Puxando a marcação do lateral da Espanha E deixou um espação no meio do campo Então eu passo entre os dois adversários Chegando cara a cara com o goleiro E marcando o gol Empatando a partida em 4x4 Cara que jogão Só que novamente vem a Espanha pro ataque Mas dessa vez Ederson Faz uma bela saída E no contra-ataque eu dou esse chute E o goleiro deles defende também Mas dessa vez o Ederson não teve sorte A Espanha conseguiu fazer outro gol Fazendo um placar ficar 5x4 pra eles Como que vamos buscar o resultado mano Com pouco tempo que temos E eu vendo que na ponta direita Tava muito complicado de sair outra jogada Dessa vez eu parto pra esquerda Surpreendendo todos os marcadores Chegando dentro da área e tocando pra Anthony Chegar chutando E por muita sorte a bola desvia no zagueiro Tirando todas as chances que o goleiro tinha de defender Menor que sorte que a gente teve agora E é isso já empatamos a partida E ainda tem tempo da gente fazer a virada E nessa tabela que a gente faz Gabriel Jesus sai de cara pro goleiro Mas ele perde o gol Ele é o atacante que não fez nenhum gol ainda nessa copa E vou falar a verdade pra vocês Nosso time já tava meio sem esperança Achando que o jogo é pra prorrogação Só que nós tem a posse de bola no meio de campo E eu passo correndo dando opção pra passe Até que a bola chega pra mim e eu corro muito Tentando driblar todos os marcadores Eu chuto em cima do jogador deles Só que Fabinho recupera a bola na entrada da área Conseguindo me dar o passe E eu em uma jogada individual Consigo correr e dar um chute Fazendo o gol da classificação da seleção brasileira Com 6x5 Um jogo histórico De duas grandes seleções campeãs do mundo Mas que dessa vez deu o Brasil Eliminando a Espanha E o mais surpreendente disso tudo É que eu fiz 4 gols numa partida de Copa do Mundo E dei duas assistências Traduzindo Eu participei dos 6 gols da partida É, até do sétimo gol né Porque eu dei uma assistência pro cara do time adversário Cara, que jogo incrível Novamente eu sou eleito o melhor da partida no final do jogo Ah, e antes de eu mostrar pra vocês quais seleções se classificaram Eu quero pedir por favor, deixa o like no vídeo Não custa nada e vai me ajudar demais E também segue o meu perfil Tá, agora pega a visão de todos os classificados Inglaterra se classificou Itália também E Argentina E claro né, além do Brasil Mas e aí, você tá gostando da série? O que que tu tá esperando pra me seguir mano? Segue logo Pra não perder nenhum episódio Ah, e vocês tão curiosos pra saber quem o Brasil vai pegar? Ah, vocês só vão saber isso no próximo vídeo Já, já, tamo junto, um abraço Ah, e antes que eu esqueça Pega a visão de como foi o jogo passado Antes desse clássico contra a Espanha Ah, e caso você queira ver ele completo Só procurar aí no meu canal que tem Qual é a 4, opa? A Copa do Mundo aqui no meu modo carreira E está ficando cada vez melhor E a nossa lenda, a do trem Até o momento é o artilheiro dessa Copa do Mundo E hoje vai ser um jogão pelas oitavas de finais E a nossa torcida lotou completamente o estádio Fez até um bandeirão Em homenagem ao jogo defante Ah, e eu tive uma surpresa Gabriel Jesus voltou a ser titular Bora ver se dessa vez ele faz um gol E assim que a bola rola A maior seleção do mundo toma iniciativa Pega a visão como nosso lateral carrega a bola E eu me movimento Dando opção pra ele me dar o passo Até que a bola chega nem muito Eu carrego ela pra bem perto do gol E dou um passo pra dentro da área Só que vindo e chuta em cima do zagueiro E a bola vai pra longe do gol Menosada, mas pega a visão desse lançamento Ela ia certinho no tacante dos caras Mas é der militão Se antecipa e recua pro goleiro Mano, que lance lindo Menos, olha, e os caras não paravam de atacar nós não Pega a visão dessa finalização E passou pertinho da trave E claro, né Ele lamentou muito Pois ele sabe que essa chance é rara de ter Ainda mais com a nossa zaga jogando muito E mano, sinceramente Falar pra vocês que eu nem sei o que eu tentei fazer nessa jogada aqui Onde eu conduzi a bola E dei um passe pro meu pai É, não tem ninguém Sabe o que isso quer dizer? Que eu não tenho um pai Só que no lance seguinte eu carrego a bola pela lateral Mas esse cara não saia de mim, mano Pareceu uma pulga Então eu tive que usar toda minha malha molência Pra conseguir deixar ele pra trás E chegando dentro da área Eu levanto a cabeça e dou uma olhadinha E vejo o Lucas Paquetá livre E ele não desperdiça Fazendo 1x0 para a seleção brasileira É isso, Papa Francisco Pode comemorar Meu parceiro, e nesse lance aqui que eu tava cercado de marcadores E mesmo assim consegui deixar todos pra trás Correndo muito e entrando dentro da área E novamente, adivinha Quem vai chegar pra chutar? Não, meu pai não, pô Lucas Paquetá faz mais um golaço O segundo gol dele na partida Com a segunda assistência de cada treino E rapaziada, eu vou falar uma parada, hein, mano O Lucas Paquetá tá quase sendo o artilheiro da Copa do Mundo Claro, né, junto comigo Ai, nesse gol aí nós deu até que uma sorte A bola passa no suvaco do goleiro e vai parar lá no fundo das redes Até que o Juzão apita e termina o primeiro tempo E vamos para os comerciais É, vai ser rapidão Calma aí, você ainda não é seguidor do Cadu Você tá perdendo tempo Clica agora em seguir Pra você acompanhar o modo carreira brabo Ai, não esquece de dar o like no vídeo E na segunda etapa O Brasil já começa fazendo uma virada de jogo E Lodi domina a bola e toca pra mim E dentro da área eu parto pra cima do adversário Tentando driblar e abrir um espaço pra chutar pro gol Só que na hora do chute eu sou travado Mas a bola sobra em Fabinho Que ele ajeita de cabeça E eu de primeira pego um chutaço, mano Um verdadeiro golaço Repara que a bola vai no cantinho E bate na bochecha da rede Não tinha nem como defender, meu parceiro E claro, né, teve que ter a dancinha de criátil Visão, tropa Hoje eu tô muito animado Porque como vocês estão ligados Aqui no meu modo carreira eu tô jogando a Copa do Mundo E o adversário que eu vou enfrentar na semifinal É um que eu já tava querendo pegar desde o começo Mas calma, antes de eu falar pra vocês quem é Eu tenho que contar pra vocês também das mudanças O nosso treinador não tava nada satisfeito com o Gabriel Jesus Porque ele tava perdendo muitos gols E como atacante ele não tinha feito nenhum gol sequer nessa Copa Mano, até o Lucas Paquetá que joga no meio de campo Já marcou mais de 5 gols Então o técnico percebe isso e quer fazer uma mudança Ele simplesmente decide me tirar da ponta direita E me coloca como centroavante No meio do Vini Júnior e do Anthony Porque meu parceiro, se de ponta direita eu já tava sendo o artilheiro da Copa Imaginam ali no meio, só recebendo o passe dessas lendas Só que da mesma forma que eu acho que vai ser muito bom Eu também fico preocupado com essa mudança Até porque logo antes de uma semifinal Ainda mais contra o maior rival da seleção brasileira Sim, vamos enfrentar a Argentina E cara, uma mudança dessa do nada Talvez melhore muito o nosso time Ou piore muito também Só que menosada, vou dar o papo reto Eu vou na ideia do técnico Eu tenho quase certeza que vai dar bom O que vocês acham, mano? Será que essa mudança vai ser boa? Ah, meu parceiro, só sei que eu já comecei a treinar firme aqui, hein Vai que aparece uma chance de eu bater uma falta Ou um pênalti Até porque jogo contra a Argentina É certo, tem muito carrinho E também cartão amarelo Ah, e um spoilerzinho aí pra vocês É, mano, tá aqui o lautero pra cima Tomei aquele amarelinho de leve Só disso aí vocês já percebem que o jogo foi bom, né Ah, mano, aí ele saiu mancando Mancando e mexendo o ombro Mancando Vem aqui, seu argentino Toma, danado Ai, cadê o trem? Ah, qual é, Lorate? Amarelo? Nada a ver Eu não gosto aí Eu odio aí Ah, e antes que eu me esqueça Quero pedir pra vocês, por favor, curte o vídeo Segue meu perfil pra poder tá acompanhando essa série E comenta alguma coisa que eu tô sempre respondendo e dando aqueles corações E calma E esse jogo contra a Argentina você vai assistir amanhã Neste mesmo lugar Neste mesmo horário Visão, tropa Esse é o jogo mais importante da minha carreira Semi-final da Copa do Mundo E já vamos ter que enfrentar a Argentina Que vocês já tão careca de saber Que é a maior rival da seleção brasileira Ah, e sem falar que o técnico me mudou de posição Um dia antes dessa partida Contra a seleção que é a atual campeã do mundo Mas isso não intimida nós, não Porque é assim que a bola rola A seleção brasileira consegue retomar a bola Já me dando o passe pra eu sair puxando o contra-ataque E a marcação muito forte Acaba me desequilibrando Mas eu consigo tabelar com o Antônio Chegando perto da entrada da área Eu observo o Bruno Guimarães E dá um passe que ele pega de primeira Pra fazer 1x0 pra seleção brasileira E abrir o placar nesse jogo que vai ser dificílio Meu Deus do céu, que golaço, mano Menor, repara no passe, mano No meio de dois marcadores E o chute então, que coisa linda A jogada toda foi perfeita E depois de um golaço desse A confiança vai lá nas alturas Eu chamo uma jogada individual E tento entrar dentro da área Mas sou desarmado Só que se a jogada individual não tava dando certo A tabelada com os cria tava fluindo de verdade E sorte dos irmãos E o goleirão tava ligado e espalmou pra fora E nesse dia era incrível O juro tava dando certo Até quando eu era pra dar errado Que nem nesse lance aí, ó A bola não passou, menor Não só passou como caiu nos meus pés E de canhota eu largo um chutaço, menor E a bola vai pro fundo das redes Fazendo 2x0 pra seleção brasileira Toma Pegou minha vó Não quero você de papinho com a minha vó não, hein, bandeira Ô, ô, calma aí, doidão Sai da minha costa E a nossa sorte era tanta Que esse chutaço dos caras caíram em boa trave Vendo o que que tá acontecendo, meus amigos E claro, né Já pegamos a bola e partimos por conta-ataque Antônio me dá o passo de calcanhar Eu também dei o passo de calcanhar Até que a bola chega em Lucas Paquetá E ele toca na lateral E vem um cruzamento pra dentro da área E sem pensar muito Eu tento emendar uma bike Mas ela vai toda torta Caraca, moleque Ia ser um golaço, meu parceiro É, caduzada Se tu consegue tacar ela, pelo menos pro gol, meu Teria a chance de ter saído esse golaço É, tava dando tudo certo, né Até esse lance aí Depois disso, parece que eu fiquei desligado do jogo Entregando a bola pros adversários Não só uma vez, como duas E nessa entregada minha Lá o Taro se aproveita e faz o gol da Argentina Diminuindo o placar para 2x1 E colocando eles novamente no jogo É, mano, que vacilo que eu dei Ah, calma aí Só não entendi por que o nosso treinador bateu palma pra eles Ou ele tá debochando, batendo palma pra mim Porque eu fiz besteira Ih, tô nem estendendo legal, hein, co E depois disso o jogo ficou pegado, mano Olha nessa jogada aí Onde eu e um argentino se agarram no meio de campo Mas eu consigo dar o passo pra Vini Júnior Onde ele domina e me observa de novo E depois dessa troca de passes Lucas Paquetá me devolve a bola Eu faço uma embaixadinha na frente da área Mas na hora do chute eu perco a bola É, nossa E sai um gol aqui Ia ser um golaço, pique e buscas Mas aí o juizão termina o primeiro tempo E manda nós meter o pé pro vestiário Ei, ei, calma aí Por que tu ainda não deu like no vídeo? Ah, mano, curte o vídeo aí, me segue, por favor Então, e no começo da segunda etapa Eu já parto pra cima querendo resolver o jogo Mas os caras tem um grande goleiro debaixo das traves Mas ele acaba cedendo os canteios E desses canteios surge essa jogada Onde a bola é cruzada Mas o zagueiro consegue afastar ela E Bruno Guimarães me dá o passo E eu pego de primeiro um chutaço, mano Só que pro meu azar a bola pegou um efeito pra fora, mano Que isso, cara Não, pega a visão, troca E o goleiro até pulou, mano Mas se vai no gol não tinha nem como pra ele Pô, só que os argentinos estavam empenhados na marcação, tá? Pega a visão dessa forma aqui que ele tirou a bola Deve ter doído, hein Só que a bola volta novamente pra seleção brasileira E volta pros meus pés Faço uma bela tabela com o Fabinho E novamente eu toco pra ele Que rapidamente já pego um chutaço de fora da área, mano Que golaço que o Fabinho fez O primeiro gol dele na Copa E já é esse golaço Menor, que jogão, meu parceiro Tamo acabando com os argentinos Vai falar que não é satisfatório, velho Ei, ei, mas o Ederson salvou, tá? Olha esse chute a queimar roupa E ele já levanta derrubando todo mundo E não é uma bola de boliche Ai, eu sei que você tá sentindo falta de alguma coisa Jogo contra a Argentina Tem que ter um lance desse Como o nosso time já tava na vantagem do placar Eu tava tentando parar o jogo ao máximo Pro tempo passar, né? Ai, a Lourinha me deu cartão amarelo Ai, Lourinha Eu não fiz nada, escorreguei, tá ligado? Ele tava na frente Acabou que eu peguei ele Leca do, para de mentir, mano Acalma aí, Antony Deixa eu tentar como Ih, meu irmão tá me xingando? Toma, danado Nunca mais você me chama de Liro de Hero de Giro Sei lá o que tu falou Ih, mas suavidade, né? Depois desse amarelinho de leve Olha esse passe que eu dei pro Vini Júnior, mano No meio de dois marcadores E após uma bela troca de passes Eu consigo arriscar um chute Mas o goleiro spalma pra escanteio Nesse escanteio, batido pelo Antony Eu já tava dentro da área armando uma bike, menor Meio que um voleio também Mas o zagueiro cortou a bola Menosão marcou Bruno Guimarães errou esse passe feiamente E eu já vou pra marcação e consigo pegar a bola Só que enquanto a gente armava um ataque O juizão termina a partida, mano Com 3x1 em cima da Argentina Numa semifinal da Copa do Mundo E isso vai dar um gás enorme pra nossa seleção buscar esse extra Porque querendo ou não, esse jogo foi importantíssimo pra dar confiança pra gente E essa mudança de posição que o técnico fez Colocando ali entre o Vini e o Antony Deu muito certo, mano Tanto ofensivamente quanto defensivamente E bora pra próxima partida Deixa o gostei e se inscreve E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Visão Tropa Finalmente chegou o grande dia Final da Copa do Mundo aqui no meu modo carreira E eu sou o artilheiro disparado da competição Com 12 gols Mas vamos enfrentar uma das maiores seleções de todas A Itália, que é 4x campeã do mundo Mas alguma coisa me dizia Que hoje nós ia trazer esse X E assim que a bola rola Eu já recebo a bola pra partir em velocidade Tabela com o Vini e o Júnior e ele devolve no Antony Que é derrubado dentro da área Mas o juiz não marca nada Só que na jogada seguinte eu dou um passe no alto E o Carpaqueta toca pra Vini e o Júnior Que finaliza, mas o goleiro defende E acaba dando um escanteio pra nós E ele mesmo, o Vini e o Júnior, foi bater Só que o cruzamento é cortado pelo zagueiro A bola volta pra mim na entrada da área E eu já pego um chutaço, menor Ficando um verdadeiro golaço e abrindo pra cá em 1x0 Menor, que isso, meu parceiro Ai, repara, menor Na entrada da área pedindo a bola Ela chega pra mim e eu já nem penso, menor Já arma um chutaço, menor E a bola vai em 132km por hora No ângulo, menor A bola foi no ângulo Sem defesa pro goleiro E mal dava pra acreditar E eu tava sendo o artilheiro da Copa isolado E tava fazendo um gol que até então dava o título pra seleção brasileira E claro, né, nós queria mais E Vini, me dá um lançamento Um dia eu cabeceio pra trás e faço uma troca de passe com meus companheiros de equipe Até que a bola volta pra mim novamente e eu enxergo quem passando Fala pra mim Ele mesmo, o Vini e Júnior E de primeira ele pega um chutaço, menor No mesmo lugar que foi meu gol No ângulo Que batida bonita, moleque Comemora, viu E nós tá fazendo estoque E eu ainda arrisquei esse chute aí, mano Querendo resolver logo essa partida Porque eu sei o quanto a Itália é perigosa Até porque os caras chegam na final, né, mano Então os caras não é de bobeira E a nossa equipe acaba cedendo um escanteio pra eles Num momento perigoso Porque eles tem jogadores altos E assim que o cruzamento vem, ele cabeceia em direção ao gol Mas Ederson tá lá pra fazer uma bela defesa E espalmar pra escanteio novamente E defesaça, moleque E eles vieram novamente E por sorte ele errou o passe Ia deixar o cara de cara pro gol Mas o Brasil acordou novamente pra partida E pega a visão desse cruzamento Que ia vir certinho pra mim mandar uma bike Só que o zagueirão corta a bola E ela cai no pé do Anthony E numa troca de passes Ela cai no pé de Vini Jr Fazendo outro gol pra seleção brasileira Vambora, Vini 3x0 Dois gols dele Ah, moleque Tu tá amassando Ai, os italianos Quando pensaram que iam fazer uma jogada pra gol O juiz para a partida Porque o bandeirinha marca impedimento É, vocês não tão com sorte Ai, repara que eles iam sair cara a cara com o goleiro Ai, enquanto eles não conseguiam jogar Eu dominava a bola no meio de campo Até que eu vejo o Vini Jr sozinho E depois de uma tabela Ele dá outro chute No ângulo Hat-trick do Vini Jr Praticamente decidindo a partida E cara, vou falar que isso tem muito a mão do técnico Porque eu tava jogando de ponta direita Longe do Vini E a partir do momento que ele me colocou como centroavante Ao lado do Vinicius Jr A seleção se transformou em outra E o juiz termina no primeiro tempo Caraca Vini, tu tá amassando hein, moleque Hat-trick no primeiro tempo Ah, sabe comer né, cara Sei comer não Eu nunca fiz um hat-trick no final de Copa Ai, no início da segunda etapa Ai, adivinha quem já vem finalizando O Brasil né E o nosso técnico queria mais mano Tirando o Lucas Paquetá e botando o Gabriel Jesus E a Itália até que tentava vir pro ataque Mas tinha um paredão chamado Ederson E quando não era ele, era Éder Militão Salvando a bola que seria o gol da Itália Mesma partida, com 4x0 E eu não tava dando mole pros caras Assim que eles iam puxar um contra-ataque Eu dei um carrinho Derrubando o jogador adversário E também ganhando o tempo Pra terminar logo Tá 4x0? Tá Mas eu não quero arriscar perder esse título E tomei aquele amarelinho de leve Mas tá bom né, tranquilo Mas vem aqui pizza Paco é Juiz, nada a ver Ele tropeçou, eu tava andando Eu tenho culpa, eu tenho culpa disso Eu tenho culpa disso O Cadu, sai daí Calma Vini, eu só tô tomutuando pra nós ganhar um tempo Eu ainda arrisquei um chute Mas o goleiro fez uma bela defesa, meu parceiro Mas a Itália fez o gol deles de honra 4x1 Mas aí o Juizão olha pro relógio e apita o fim do jogo Finalmente a seleção brasileira é extra Trazendo o título tão esperado pra essa grande nação brasileira E a emoção foi enorme de todos os jogadores Muito felizes com essa conquista Já durava muitos anos sem o Brasil ganhar E agora podemos dizer Que temos 6 estrelas na nossa camisa Ai, quero pedir pra você que gostou da série Por favor, deixa o like e segue meu perfil Até que Marquinhos, pega a taça e levanta O Brasil é extra Fazendo uma campanha impecável Com Cadu Tren sendo artilheiro Lucas Paquetá muito importante Durante toda a competição Sem falar de Éder Militão e Éderson Que salvaram muito a nossa defesa Ai, não posso esquecer dele né Vini Júnior Que fez um hat trick nessa final Ai, nosso treinador né mano Que fez a bela escolha de me botar de centroavante Mas e aí, você tá gostando da série? Se você tá gostando, não esquece Ela vai continuar sim E dessa vez, Cadu Tren vai ter novos desafios Se você não tá ligado Nós estamos jogando pelo PSG E eu vou tentar trazer o título inédito da Champions Então por favor, segue meu perfil Pra assim que sair os novos episódios você receber Ai, na parte de baixo do vídeo tem uma playlist Em que você pode clicar nele e começar a acompanhar a série do começo E todos os jogos da Copa também estão nessa playlist Então é isso, muito obrigado a todos E te espero no próximo vídeo hein Transcrição e Legendas por Quintena Coelho